Como eu sei que tá todo mundo em casa nesse momento, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer a costelinha do Outback. Porque tá todo mundo morrendo de vontade, né? Então bora pra receita! Oi, oi! Mais um vídeo delicioso aqui no canal, hein? Sextou e sexta-feira pede uma receita diferente. Gente, essa costelinha é deliciosa, fica super suculenta e é muito, mas muito fácil de fazer. Vamos lá pros ingredientes? Pra essa receita iremos utilizar uma costela suína, duas colheres de chá de alho em pó, uma colher de sopa de cebola em pó, uma colher de sopa de páprica picante, uma colher de chá de cuminho, meia colher de chá de pimenta do reino, uma colher de sopa de açúcar mascavo, meia colher de sopa de sal, três colheres de sopa de molho inglês e seis colheres de sopa de molho barbecue. Essa costela suína aqui que eu comprei, ela tem 800 gramas, tá? Se você tiver uma costela suína aí na sua casa de até um quilo e trezentos, você pode utilizar essa proporção de ingredientes que vai ficar perfeito. Se a costela for maior, aí sim você aumenta um pouquinho os outros ingredientes, beleza? Gente, olha como é rápido fazer. A primeira coisa é misturar todos os ingredientes secos, então pega uma tigelinha e coloca todos eles dentro. E pra que isso vire uma pastinha, a gente vai acrescentar o molho inglês. Acrescentou, dá uma boa misturada e vai ficar essa pasta que você tá vendo aí na tela. Aí o que nós iremos fazer, né? Você deixa de canto essa pastinha que vai servir de tempero pra nossa costela. E agora nós vamos tirar aquela película, né? É uma membrana que fica na costela. Então naquela parte de baixo da costela tem essa membrana, você vai fazer como? Você pode pegar qualquer talher e você vai utilizar com o cabo do talher. Pode ser um garfo, uma faca. Eu achei melhor aqui utilizar a colher porque é mais confortável pra segurar, né? Pra ninguém se machucar. E você vai entrando na membrana com o cabo, porque gente, não é difícil, é fácil mesmo. É só às vezes no início que é um pouquinho difícil. Depois você vai entrando e vai saindo completamente a película, vai desgrudando da carne. Depois que você já fez isso em alguns cantos da sua costela, se você conseguir já pegar aquela membrana e puxar, vai ficar mais fácil pra você retirar, né? Você vem puxando, puxando, até você tirar completamente. Por que que a gente tem que tirar essa película, né? Essa membrana? Porque vai ficar difícil pra entrar o sabor na costela, né? A gente precisa... A gente vai passar agora todos os temperos e pra que a costela fique bem saborosa, a gente tem que retirar essa parte. A próxima etapa é o quê? Nós vamos pegar uma assadeira e vamos colocar em cima três folhas de papel alumínio. Tem que ser folhas grandes, tá? E vocês deixem a parte mais brilhante pra cima, tá? Porque sempre quando a gente usa papel alumínio, a parte brilhante fica em contato com o alimento, beleza? Aí a gente coloca a costela em cima e agora é só você espalhar todo esse molho dos dois lados da costela, tá? Você tem que finalizar com toda essa pastinha. Deixou a costela bem lambuzadinha, você deixa a parte do osso ali pra baixo e agora nós vamos fechar a costela. Então você vai ter que fechar folha por folha, tá? Então você vai fechar uma folha de alumínio, faz como se fosse um embrulho, fechou bem, mais um papel alumínio, tá? Até ficar bem bonitinha como você tá vendo aí. Gente, isso é muito importante pra quê? Pra todo o vapor que soltar da costela, né? Ficar ali interno mesmo, pra ela ficar bem suculenta. Se você não tiver papel alumínio em casa e tiver aquele celofane pra churrasco, hein? Não é qualquer celofane, tem que ser aquele bem grosso pra fazer churrasco. Também fica incrível, ok? Eu não tinha aqui em casa e fiz com papel alumínio. E agora já tá na hora de a gente levar para o forno. O forno tem que tá pré-aquecido na temperatura mínima, em 160, 180 graus. E a gente vai deixar a costela lá dentro por uma hora e meia. Depois desse tempo, a gente retira a assadeira lá de dentro. Deixa esfriar um pouquinho, porque senão você vai se queimar e também vai ter muito vapor ali dentro. E esse vapor pode vir na sua cara ou na sua mão e pode realmente formar queimaduras. Então, espera mais ou menos uns 10 minutinhos. E depois você vem abrindo delicadamente papel alumínio. Abriu, já vai ter essa lindeza que você tá vendo aí na tela. Aí o que eu fiz? Eu virei ela, passei o molho barbecue agora na parte de baixo, virei ela novamente e aí eu caprichei com bastante molho barbecue em cima. Vai sobrar também um pouco de molho barbecue, que é depois na hora de servir, tá bom? E agora a gente vai levar novamente pro forno, mas ela vai ter que estar aberta. Então o que eu fiz? Eu aproveitei, já peguei uma tesoura e eu cortei o excesso de papel alumínio que tava ali dos lados. Aí você leva novamente pro forno, mas neste momento você vai aumentar um pouquinho o forno. Deixa ele em 200 graus e vamos deixar por apenas 15 minutos. Retirou do forno essa belezura, agora é só colocar no prato. Coloca mais um pouquinho de molho barbecue em cima e serve, gente, acompanhado de batata frita, que você realmente vai se sentir no outback. Olha que incrível ficou a nossa costela. E eu sei que você já tá se perguntando aí, né? Natália, aquele pãozinho que tá ali no fundo, é o pão australiano? É, gente. Eu gravei pra vocês e essa receita vai entrar no ar na segunda-feira, hein? Segunda-feira, então você não pode perder. Como eu sei que você gostou dessa receita, deixa o like aqui embaixo. Aproveita e se inscreve se ainda não se inscreveu aqui no Cooking Joy. E não deixem de ativar o sininho. Quando vocês ativam o sininho que fica aqui embaixo, vocês recebem as notificações quando tem vídeo novo. Receita prática assim como essa. Beleza? E pra quem me conhece, agora é o quê? Hora da maldade, né? A hora que eu vou saborear essa maravilhosa costela, gente. Vocês viram que tava voltando um pedacinho, né? Tá aqui, ó. Eu e o Diogo já pegamos mais um outro pedaço. Ó, já tem até com batatinha aqui pra mim. E ó, não esquece, hein? Olha, a gente já tá desmanchando. Segunda-feira tem o vídeo do pão australiano. Beijo, beijo e até a próxima receita. 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 Obrigado.